Olá, um esgoto a céu aberto tem causado incomodação e desconforto para moradores da rua Martin Pilger, que fica no bairro Vila Nova, aqui em Novo Hamburgo. Além do mau cheiro, tem morador que reclama de prejuízos na estrutura de um imóvel por conta do vazamento. Há mais de um ano e meio, quem mora nessa residência tem o acesso à garagem restrito. Segundo o proprietário do imóvel, o solo do pátio está instável, devido à estrutura do muro ficar comprometida desde que esse esgoto começou a vazar. Ele já pediu ajuda à prefeitura, mas em 18 meses o problema não foi resolvido. Esse assunto vem se estendendo há mais de dois anos, quando o esgoto quebrou aqui de fronte à minha casa, derrubando o muro. A gente fez protocolo na prefeitura solicitando que fossem feitos os reparos. Eles prometeram isso há um ano e meio, desde o dia 15 de setembro de 2014. E ficou só na promessa, porque diversas vezes já estiveram aqui, até que a gente teve que tomar a providência de desviar o esgoto para a rua, porque estava infiltrando demais e provocando mais erosão aqui na frente de casa. A casa do seu Ivan fica nessa lomba, a cerca de 100 metros da residência da Isabel. Todos os dias ela precisa caminhar nesse trecho para chegar até o trabalho. Por sorte, o esgoto não passa por aqui. Mesmo assim, ela reclama do mau cheiro. Tem dias em que é necessário fazer um desvio por causa do volume de água. Inclusive, ela fez esse vídeo para registrar a situação. O cheiro, que é horrível quando chove, então, que passa aqui na frente. Tenho que passar pelo meio do esgoto para poder chegar no meu local de trabalho. E fora o constrangimento, que quando chega a visita na minha casa, eles dizem assim, ó, tem um vazamento ali em cima, tu já ligou para a Comusa. Daí eu digo, não, não é vazamento de água, é o esgoto que está passando na frente da minha casa. A situação aqui na Martim Pilger está complicada para os moradores que vivem aqui nessa área. Esse esgoto aqui a céu aberto, ele percorre ao longo da rua. E antes, segundo os moradores, ele atravessava essa rua e seguia para um outro endereço. Mas em conversa com os vizinhos mesmo, foi feito um desvio para que esse esgoto se direcionasse para esse terreno. Dá uma olhada, vê se dá para você enxergar direitinho. Cinco dias depois das gravações na rua Martim Pilger, duas moradoras vieram até a Prefeitura de Novo Hamburgo para saber quais medidas podem ser tomadas para dar fim ao esgoto que está correndo a céu aberto há quase dois anos só naquele trecho onde elas vivem. Eu até tentei participar da reunião delas com o diretor de esgotos pluviais, o secretário de obras públicas municipal, mas não foi permitida a minha entrada. De qualquer forma, eles receberam as duas moradoras, eu conversei com elas para saber então o que ficou acordado na conversa. Ele nos afirmou que amanhã de manhã, 8h30, 9h, estará o pessoal lá mexendo na obra. A visita à Prefeitura foi ontem. Nessa manhã, eu conversei com alguns moradores e eles disseram que equipes já trabalham no conserto dos encanamentos. A gente segue acompanhando esse caso para saber se de fato o problema com o esgoto no bairro Vila Nova vai ser resolvido. Este foi o destaque do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais!